Música Música Abra a rodinha, abra a rodinha Vem, 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 cota, maná Vem, no taquinhos, por lá, maná Ei, ei Olha aí, olha aí Quem sabe faz ao vivo, hein? Meu, eu sei, eu sou mal Caica na música, bim, cota E se me quiser, bim, cota, dita Cota, dita e pate, bim, cota, dita O som, então, vamos saber Onde o homem de cabelo Não vai vir o marinal O som, então, na tarde É possível comer O seu ver o vento final Essa velha capoeira, o que ele é bem Eu nunca tinha hoje 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 Não, chica lá.